Música Eu sou a Rafa Fustaini da Mina, comprava livre Se você acompanha o canal e está estranhando que eu estou de rosa Hoje não estranho, essa blusa foi um presente da minha tia Ela é lá de Atlanta e eu já não usava há um tempo Eu falei, ah, botei para lavar, né, que tal, que cheia de mofada E aqui estou, porque eu não saí de casa hoje Então é só fazer vídeos e minhas brusinhas já estão, né, tudo igual Bom, hoje eu estou aqui para falar para vocês Fazer uma vídeo-resenha para vocês de um livro que eu curti muito Bem lá no passado eu não costumava ler muitos romances de época Mas aí começaram a publicar tantas editoras, todo mundo a falar Falei, ah, meu Deus, eu preciso ler E aí eu comecei lendo a Julia Quinn, né, que eu não gostei muito do Duque Eu Mas depois os outros eu fui me encantando Tem várias resenhas no blog, vou deixar também o link aqui embaixo se vocês quiserem ler Li Tessa Derrick, também curti Li aquele Lady Johanna, que eu esqueci, acho que é Julie Garwood E depois li dos autores nacionais, eu li da Marina Carvalho, que tem uma escrita maravilhosa Mas estou para ler o da Paola, da Paola do Livros e Fuxicos, que chegou aqui em casa E eu acho que de romance de época nacional eu tinha lido muito pouco Até que chegou para mim esse livro aqui, com essa capa maravilhosa, né E de uma pessoa muito querida, que eu tenho um carinho grande, porque eu acompanho a Larissa lá no início, quando ela era do... A gente se conheceu no blog da Galera Record, no fórum da galera Onde a gente fez várias amizades, onde de lá saíram várias pessoas Saiu o Pan Gonçalves, é ela Muitas pessoas participavam desse... eu saí de lá Desse fórum E eu fiz muitas amizades que eu tenho até hoje Então é um lugar que eu tenho um carinho muito grande De contar, todos os eventos eu sempre conto como é que começou esse contato com livros A Larissa, ela já escrevia, eu nunca tinha lido nada dela Eu ainda lembro dela nas bienais, assim, vendendo seus livros independentes Ela estava sempre com a Decinha, que é uma amiga que a gente tem em comum E sempre vendendo as bruxas de Oxford Toda garota quer E eu cheguei a ler as bruxas de Oxford e li outro também Que agora eu nunca vou ler, nunca lembro os nomes Mas eu li dois quando eu entrevistei Em 2015, no evento da menina Ela ainda não tinha lançado nenhum livro Por uma grande editora, por um cedo editorial Ai, desculpa gente E aí eu só vi a Larissa crescer depois disso E eu tinha lido os dois livros E assim, eu peguei esse livro agora Eu tenho até o Amor Plus Size, mas ainda não li Tô devendo ainda a leitura Como tô devendo de vários livros de amigos Mas eu peguei O Mancho da Princesa pra ler Principalmente porque amanhã também Eu vou fazer, amanhã na verdade hoje Porque eu vou botar esse vídeo meia-noite Eu vou fazer a mediação do bate-papo dela Tinha esse convite lindo Pra fazer a mediação do bate-papo dela Na Livraria Cultura do Cine Vitória Onde vai ser o lançamento no Rio de Janeiro desse livro Então quem puder comparecer Quem vê o vídeo antes Vai ser às 16 horas Lá no Cine Vitória O que eu... Primeira coisa que eu vou dizer É como a escrita dela cresceu Como evoluiu Eu sei que escrever é muito difícil Eu tenho sofrido com isso Eu sei, eu não acho nunca Que eu tô escrevendo bem Que a história tá boa Eu sou muito... Me cobro muito isso Mas eu já resenhei centenas de livros Tô aí nesse mundo há 8 anos Resenhando o livro dos outros E é impressionante como a escrita dela cresceu Como esse livro foi gostoso de ler Sabe? Eu fui me envolvendo E assim, é muito... Eu acho muito difícil as pessoas não gostarem dessa história É a história da Maria Angélica Eu vou mudar a Maria Angélica Com a Maria Amélia Eu sou ótima de mudar nome, né gente? Bom que eu não mudei o nome da Larissa Porque eu mudo o nome de todo mundo Adoro quando o moço dá descarga E dá pra ouvir aqui, né? Não é na minha casa É o vizinho Enfim Além dessa capa maravilhosa, né? Que todo mundo deve ter na estante Ela fala a história da princesa Que é a Maria Amélia de Bragança Princesa do Brasil A Maria Amélia Eu vou ler um trechinho do primeiro capítulo aqui pra vocês Ela tá esperando um cara que ela vai casar E que ela nunca viu na vida dela Então ela tá naquele momento tenso Ao mesmo tempo que ela espera gostar dele Mas ela não sabe o que ela vai sentir, né? Por ele A história, gente Pra vocês terem ideia da história Ela se passa em... Vamos lá Tem a ajuda aqui dos universitários no caso do livro Lisboa, de janeiro de 1852 Gente, é tempo pra cacete Não tinha nada Tinha absolutamente nada Tinha carruais, cavalo, roupa longa E isso Tinha nada, né? Maria Amélia Então ele é narrado pela Maria Amélia E pelo Klaus Quem será o Klaus, né? Faz um frio insuportável Enquanto minha família E nós reunimos a entrada do palácio Pra receber a comitiva de meu futuro marido A brisa gélida parece penetrar As várias camadas de tecido de meu vestido Chegando a minha pele Sob a saia e as anáguas Tocando meu pescoço exposto E esvoaçando os fios do meu cabelo Tremo E mamãe interpreta meu tremor involuntário Como obra do nervosismo Está tudo bem, querida Tenho certeza que o arquiduque gostará de você Ela põe a mão enluvada sobre as minhas Entrelaçadas delicadamente Encaro mamãe em silêncio Incapaz de dizer a ela Que o único motivo pelo qual estou tremendo É ser obrigada a esperar em pé Nesse frio congelante Pela chegada do arquiduque Mamãe é uma mulher de rosto gentil E fez sons banais Demais pra alguém que já foi Imperatriz com sorte do Brasil Ela solta minhas mãos E ajeita rapidamente Alguns fios castanhos de cabelo Que escaparam do chapéu Então torna a olhar pra frente Absolutamente serena Além de nós duas Nossas damas de companhia E alguns empregados Também aguardam a chegada do arquiduque Apesar de não estar exatamente ansiosa Pela sua chegada Devo admitir que estou um tanto curiosa Em conhecê-lo Afinal nosso casamento Se dará daqui a dois meses E ainda não sei Como ele se parece A gente já pensou em casar Com alguém que você não casou Na sua vida Eu li esses livros de romances de época Eu fico Oi, como é que pode? Gosto desse Casando já não dá certo Imagina Conhecendo Já moro com ela dez anos Um mês depois Ah, me traiu Imagina isso aqui A ser bem justa Nós encontramos uma vez Muitos anos atrás Contudo Duvido muito De que as memórias de minha infância Façam jus ao cavaleiro Que estou prestes a conhecer A verdade é que Há poucas coisas nesse mundo Porque eu ansei Menos do que esse casamento Motivos não faltam Como só ter visto o noivo Uma única vez Ou o fato de um matrimônio Ser arranjado Talvez eu leia romances demais Ou talvez o amor de meus pais Me tenha cegado Para as verdades da vida Mas ainda assim Eu acredito que uniões Sem paixão Não deveriam existir Como posso esperar Me apaixonar por alguém Em tão pouco tempo O problema É que ela está esperando O carinha que se chama Maximiliano Habsburgo Arquiduque da Áustria Mas ele vai trazer Um boy Magia Chamado Klaus Qual o sobrenome do Klaus Gente? Não sei o sobrenome Eu nunca sei o sobrenome Das pessoas E o Klaus Não tem aqui o sobrenome Ele é tudo de bom Mais um pouco Ele é aquele homem assim Que você olha e fala Oi? Dá para trocar? Né? E é isso que ela Vai fazer Não é spoiler Porque a gente vê Que vai rolar aí um sentimento Já que Um capítulo é narrado por ela Outro é por ele Só que o Klaus Ele meio que dá emole Para as empregadas Ele é todo Todo moleque Moleque solto E aí O que vai acontecer? Ela vai falar Eu quero isso Mas só que depois Ela não vai aguentar Porque o carinha Que é o noivinho Malinha lá Ele vai ter que fazer Uma viagem às pressas Né? Então Ela vai ficar como? Ela vai ficar com Um amiguinho lá E Vai ser aquela história Deus me livre Marquinha me dera E Ela ainda não é casada Apesar do nome ser O amante da princesa Mas ele é considerado Amante Porque ele não é o cara Que é prometido para ela E gente Eu gostei muito Dos diálogos Eu gostei muito Da narrativa Que a Larissa criou Eu não vou poder dar spoiler Desculpa vocês Mas Da narrativa Que foi criada Do amor Que eles constroem Do que um aprende Com o outro E das cenas Que são hot Mas não são aquele hot São hot Mas são hot legal Hot de época Saca? Então Eu curti muito Cara Eu gostei muito Da forma como A Larissa descreveu As situações Sabe? Eu me vi Naquela época Mesmo não tendo vivido Mesmo sabendo pouco E a gente vê Que teve uma pesquisa Bem bacana A gente vê Sabe? Ela depois tem nota Da autora Dizendo o que é real O que não é Mas muita coisa da época Eu acho difícil Que me escreveu Um romance de época Porque você É uma coisa Que você não viveu Sabe? As histórias Que eu escrevi Até hoje Elas são Da atualidade A que eu estou escrevendo Também Mas é Da minha época De alguma época Da minha vida Isso aqui Nada eu vivi Nada a Larissa viveu Então assim Precisa de um estudo Sabe? Eu tiro meu chapéu Para quem escreve Um romance de época Que realmente Tem um estudo por trás Tem tudo existia Não existia E também não pode Botar coisa muito Da cabeça Não é tipo Ficção científica Que você pode inventar Várias paradas E ok O mundo é seu Isso aqui não Você não pode botar Um romance no meio da história Não pode inventar Que tinha um telefone Se na época Eu não tinha inventado Então sabe? É um trabalho Maravilhoso É um livro Que você vai Se envolvendo Com os dois personagens E ela Apesar de ser Uma moça Que tinha tudo Para ser antiquada Ela é forte Sabe? Ela tem a vontade Dela dentro dela Ela tem Um orgulho Orgulho e preconceito Não nada disso Mas é Sabe? Ela tem aquele Sabe? Meio Elizabeth Bennet Mas lógico Que não é uma comparação Assim Porque Ou é E é um elogio Fazer essa comparação Porque eu gosto De personagens fortes A gente gosta De ver mulheres Que são à frente De seu tempo Né? E é exatamente isso Que eu senti Com a Maria Amélia E gente O livro E o final O final O final Eu só lembrei De uma música Não é spoiler Ou é spoiler Ai gente Vou cantar? Posso cantar? Tá Então Se você se importa Muito com spoiler Para Se você não se importa Acho que isso não é spoiler Ou não tem Nada com o filme Nunca viu o filme Eu só lembrei Fechei E veio a música na cabeça My love There's only you In my life The only thing That's right Essa música Gente Eu não vou mais Vou perder Vários inscritos Só por ter cantado Nessa resenha Mas É isso Leia o livro Da Larissa É uma graça A capa tá maravilhosa Tá tão linda Quanto o conteúdo Eu curti muito Então se você gosta De um bom romance De época Se você é romântica Se você gosta De sofrer um pouquinho Também Porque tem uma Sofrência básica Vem comigo Vem com a gente Porque Enfim Amanhã a gente vai estar lá Esperando vocês Na livraria cultura Do Cine Vitória Aqui no Rio de Janeiro Tá Beijo grande Eu vou ficando por aqui Parabéns Larissa Pela escrita Pelo livro Beijo grande Tchau pessoal